Fala galera intensiva, meu nome é Ivens, sejam bem-vindos a mais um Questões Comentadas, hoje nosso vídeo de número 129, então já começa aí deixando aquele joinha para me dar uma força, me dar aquela moral, quanto mais vocês interagem com as ferramentas aqui do vídeo, mais o vídeo chega para mais pessoas, mais pessoas chegam aqui para compartilhar esse espaço aqui com a gente, não esquece de clicar então aqui na setinha que tem aqui embaixo do vídeo para compartilhar esse vídeo lá nos seus grupos, se inscreve aí se você ainda não está inscrito, se você já está inscrito, indica aí para alguém se inscrever e vir junto com a gente e bora lá ver essas questões de hoje. Bom, vamos lá, nossa primeira questão de hoje é aqui ó, aí ó, concurso da EBSERP para fisioterapia e terapia intensiva lá de 2016. Durante o processo de ventilação mecânica invasiva, o paciente estará utilizando uma prótese orotraqueal ou de traqueostomia e seu uso prolongado poderá repercutir em uma estenose traqueal que está relacionada com. Então, o que o uso prolongado de uma prótese, seja orotraqueal ou seja uma traqueostomia, pode acarretar? Então, essa estenose traqueal está relacionada com o que? Essa complicação do uso da prótese ventilatória, que é a estenose traqueal, pode estar relacionada com o que? A gente vai começar de baixo para cima, né? Já sabe, né? Se você acompanha aí. Então, aqui, hiperinsuflação pulmonar pode ser uma relação, né? Pode ter uma relação, uma causalidade com essa estenose traqueal? Não, né? Hiperinsuflação pulmonar pode ter diversos problemas, diversas complicações relacionadas ao pulmão, mas não à traqueia. D. Aspiração inadequada do tubo orotraqueal? Uma aspiração inadequada pode ter algumas complicações, pode, você pode, inclusive, ter algum tipo de lesão na traqueia, mas geralmente não está relacionada a esses processos de estenose traqueal. Tosse irritativa? Não, né? Tosse irritativa pode ser pela presença, inclusive, da prótese, mas não tem relação, geralmente, com o processo da estenose traqueal. Aumento da pressão das vias aéreas? Não, isso aqui tem relação com complicações pulmonares, mas, de novo, aí, né? Não com a estenose. E aí, a gente chega na pressão de cuff elevada. Então, aí sim, a pressão de cuff elevada, principalmente de maneira persistente, prolongada, pode gerar aí essas alterações que vão levar a estenose traqueal. Lembrando, né? Que a gente precisa manter a pressão do cuff ali entre 20 a 30 centímetros de água e que a recomendação sempre é a menor pressão necessária para gerar o vedamento das vias aéreas. Então, obviamente, quanto maior as pressões que você está ventilando o paciente, maior vai ter que ser essa pressão e quanto menor as pressões que você está usando na ventilação, menor você vai conseguir deixar essa pressão aqui, tá bom? Então, vamos aqui assinar a letra A, né? Então, a estenose traqueal está relacionada com a pressão de cuff elevada. Conferindo aí o nosso gabarito, então, letra A. Então, já vamos colocar aqui, ó, um certo, bota mais um pontinho aí na sua prova e vamos para a próxima questão. Questão do mesmo concurso da EBSERG 2016 para fisioterapia e terapia intensiva. A hipocalemia aguda é um distúrbio metabólico que pode causar cansaço, fraqueza, paralisia ascendente e insuficiência respiratória. Esse distúrbio está relacionado à redução do quê? Então, aqui, o que a gente vai ter alteração? Cálcio, magnésio, potássio, sódio ou cloro. Claro não, né? Redução do cálcio, hipocalcemia. Então, não é aqui. E redução do magnésio, hipomagnesemia. Redução do sódio, hiponatremia. Cloro, hipocloremia. E a gente fica aqui, então, com o potássio, né? Que é a hipocalemia. Então, a hipocalemia, redução do potássio, pode gerar fraqueza muscular, cansaço, paralisia, insuficiência respiratória, justamente pela fraqueza respiratória. Então, ficaremos aqui com C. Potássio. Conferindo aí o nosso gabarito. Letra C, potássio, né? Que é a hipocalemia. Bota mais um certo. Temos mais uma questão ainda, hein? Então, vamos lá. A última questão da mesma prova. A escala de Coma de Glasgow permite avaliar o nível de consciência do paciente em UTI, na qual utilizam-se as respostas motoras, verbais e abertura ocular, que quando somadas irão fornecer os valores entre. Então, ele quer saber aqui qual que é a pontuação da escala de Coma de Glasgow. Ela varia entre o quê, né? Então, aqui, na escala de Coma de Glasgow, a gente avalia a resposta motora, resposta verbal e a resposta ocular. A resposta motora, ela vai variar aí do máximo de 6 até 1, a resposta verbal de 5 até 1 e a resposta ocular de 4 até 1. Então, o nosso mínimo vai ser 3 e o máximo vai ser 6 mais 4, 10, mais 5, 15. Então, temos aqui 15. Então, a escala de Coma de Glasgow varia de 3 a 15. Lembrando que essa aqui, escala de Coma de Glasgow, aquela mais tradicional, sem contar a resposta da pupila, tá? Essa a gente não costuma usar na UTI. Lembrando, a escala de Coma de Glasgow foi criada para avaliar TCE, traumatismo craniocefálico, a gente adaptou para esse uso na UTI. Aquela que usa a pupila é mais específica para o TCE e não para a UTI. Então, na UTI a gente continua usando, aqui não tem a resposta da pupila, né? Então, varia aí de 3 a 15. E aqui a alternativa vai ser, então, a alternativa D. A escala de Glasgow varia de 3 a 15, né? Um erro comum é achar que ela começa do zero. Não, porque a pontuação mínima é 1 e o máximo aí a soma dos máximos. Então, vendo aí o nosso gabarito, 3 a 15, pode colocar mais um certo aí na sua prova. Cadê? Opa, aí, colocou certinho na prova. Então, coloca também um joinha aí nesse vídeo antes de você sair. Clica aí nesse botão de joinha que não custa nada. Se inscreve aí no canal também, acompanha aí junto com a gente. Ativa o sininho para não perder nenhuma notificação, nenhum vídeo. Não esquece aí de indicar para a sua galera também se inscrever e vir assistir os vídeos no canal. E deixa aí o seu comentário. Se você tem alguma prova, tem alguma questão que você quer saber, alguma coisa, manda aqui. Ficou com alguma dúvida, manda aqui. E eu vejo você no próximo vídeo. Até lá. Tchau. Tchau. Tchau.